O governo federal disponibilizou 40 bilhões de reais para a contratação de empréstimos para atender as necessidades dos estados brasileiros. Então, todos aqueles que demandarem a garantia da União, se tem um limite de empréstimos até 40 bilhões que poderão ter a garantia da União. Então, Alagoas é o primeiro estado, mas outros estados deverão ter sequência para o atendimento de acordo com as tratativas que foram mantidas entre o senhor presidente da República e os governadores do estado. Portanto, não é uma matéria que vai beneficiar um único estado. A linha de crédito está aberta para atender a todos os estados, desde que os estados atendam às exigências da Secretaria do Tesouro Nacional.